E aí galera Mais um Gostou bem sim, tá lá em gordura E aí galera, o boi Ô se a Jacutinga, a Jacutinga tá chamando Aí Adão, seu Zé Ruela, não pega não, né Viu? O Rubens tá falando Com Adão e Zé Ruela E aí galera Double tilapa, hein Chama da Cutinga, isso foi do Rubens Aí o perninho Olha a tilapa, a perninha Aí Adão Ele tá morrendo É mais uma, hein galera Vem pro Jacutinga Que Jacutinga tá chamando Mais um Piscador aí, ó Pegando mais uma Tem o Jacutinga, o Jacutinga tá chamando Perdeu Ali, ó Parcou E aqui ainda escapou um peixe Agora, hein, levou até a boinha Aí, galera, o Manoel no marinete Eu tive que pegar no peixe Puxa, perfeitinho, peraí Mais um Puxa Valeu, obrigado Mais um, hein Mais um Você ter vindo passar a noite com o Mói, tudo, véi Você ter vindo passar a noite com o Mói, né, Rô? Uhum Tá no óleo Olha o pará, olha o pará na mesma Olha o Juca, olha o Juca, olha o Juca Dublé, ó Olha o Juca Atira lá É difícil o Juliano aqui na tilapa Ajuda aí, Corintiano O Juca perdeu Mas é um ponto mesmo, viu Entê, Juca Corintiano 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 Chama Chama Ah, filho, para de brincar com isso aí, ó Rapaz, o tamanho disso aí, véi Aqui, rapaz, galera, ó Oito quilo aí, ó Peixe Rodrigo, aí, ó Piscador, né, Rodrigo É, nós Encostou bem sim, tá na gordura mesmo, filho Aqui vai pro óleo Não deixei da laranja, véi Aí, galera, ó O do nosso amigo Rubens Conhecido também como Perninho e Boi Fora os outros que eu soltei, viu Que não deu medida Mandei pra água, um monte Olha De dois pão, um pra baixo E eu mandei pra água Isso mesmo O cara tá falando o que diz, né Tô mentindo não, rapaz Quem vai colocar mentir aí? 6.9 Aí, ó É que escapou mesmo Que não sabe pisgar Vai Vem que tá moendo Aí, galera Pescador, rapaz Joga pega aí, ó Mudando a modalidade Do corimba pra tilapia, hein Ainda tá cedo, hein Ó 9.300 menos 2 da caixa 7.300, ó Tá bom de peixe E hoje teve um pescador conosco Que pescou esportivo, hein Vem que tá moendo É o besta, né É o besta